G2A! Melhores pretos que aqui não há! E aí pessoal como é que é daqui ao C-More e sejam bem vindos a mais um vídeo de Attack on Titans. Vamos então continuar a nossa história. Temos chegado aqui exatamente, temos aqui coisas novas. New Development, deixa eu ver isto, isto ainda foi a única cena que eu não comprei de novo. Anchor Range, mais 30, mais 20. Gostei daquela, este aqui não vamos usar, vamos usar este, ok. Pronto, Equipe Fuguear, ok. Ok, já está fixe. Não temos também nenhuma para muito mais, por isso vamos seguir assim. Vamos entrar aqui, falar com este Banano, com este Banano. Got it! Ok, let's go! Next mission! Matar mais Titans! Digo eu, digo eu, penso eu daqui, não é? Aí vem aquele aviãozinho do grito, para variar. Viva o aeroporto de Lisboa. Vamos lá! Vamos lá! Então, eu tenho que rever uma organização de pesquisa de U.S. O U.S. é um bloqueio de pesquisa do corpo, o que você está sendo a kund-lê-pete, e o nosso regime de U.S. E isso eu tenho que ser llevado. O que é que você está sendo chamado do corpo, tem que ser devido a ser quase a destruição de U.S. E está subidao de U.S. e o corpo está desigualdade. Ok, basicamente vamos ter que matar os titans enquanto os habitantes fogem para a outra torre, para trás do outro muro, aliás. Ah, eu estou triste porque era hoje que ele ia fazer parte da polícia interior das paredes e infelizmente para ele os titans atacaram a segunda muralha e então ele foi chamado para ajudar. Oh, tão fofa. Não morras. Ok, eu não irei morrer. Não posso morrer numa altura destas. Ainda não sei nada acerca do mundo. Ele quer ir lá para fora. Não se esqueçam desse pormenor. Ok. Achas que isto é uma boa oportunidade antes de nos juntarmos ao regimento que anda pelas florestas? Vamos realmente ir para as florestas, para fora, das muralhas. É o sonho dele, é a saída fora das muralhas. Há muita gente a tentar entrar no scout's regime. É o que eu sei. Não há para fora. Não há para fora. Não se esqueça de nos juntarmos. A turnada 34ª partido. Onde está os soldados? A indagina. Ok. Temos a nossa ordem. Ok. Vamos lá. Yoshi. O que acontece? Vamos lá! É que estamos nós com as nossas maquinetas espetaculares e cá a panga! Vamos lá! Eu vou a ignorar aqui o Armin... Não, não vou. É a única missão que eu tenho, pensava que tinha outra. É teu Armin. Ok. Olá, Armin! Armin, trabalha com ele! Os M.A.I.S. são soldados, eu become teams! Ok, ok, já sei, já sei! Só chegar ao pé dele e carregar B! Já está! Missão Successful! Oh, porra! Vamos lá, Armin! Vai para a frente... E elimina... Oh! Aí está o primeiro Smoke Sign! Ok, ótimo! Eu gosto! Ok, vamos lá! Vamos ter ali o Smoke Sign! Isto é tipo Missões Secundárias! Verde Missões Secundárias! Vermelho Missões Principais! Então... Aqui... Aí está! O... Pescoço fora, bitch! Olha, houve um nosso que já morreu! Foi aquele gajo ali que o matou! Vou-me vingar! Eu vou-me vingar, meu amigo! Eu vou-me vingar! E... Escutá! O... Escutá! E agora o pescoço? Acho que está fora! Vamos... Vamos... O que é que eu estou a virar... Para o lado errado? Ok... Ok, temos aqui dois gajos para nos dar cenas! Vamos tentar falar com eles! Fuck! Falhei! Ok, vamos aqui! Resupply! Ok... Thank you! Não sei se dá para resupply duas vezes! Acho que não! Acho que já tenho intents a mais! Afinal deu! Ok, nice! Let's get the fuck out a ver! Cheio daqui! E vamos matar então... Aquele... Pichu! Skatá! Pescoço fora, meu frilho! Meu frilho! Uh! Tens aqui uma cena especial do teu braço! Agora é pescoço! Skatá! Olha o gajo! Skatá! Aqui! Vamos tratar-lhe do pescoço! Olha o gajo a correr! Nope! Já não corres mais! Corre lá agora filho! Vamos dar-lhe aqui... Na perna! Arranca-lhe o braço! Braço fora! O outro braço! Ah! Já foi! Olha ali! Parece uma... Uma larva! Toma a frente! Skatá! Come-me agora só se... Já foste! Come-me agora não foi a melhor escolha de palavras! Ok! Mais um sinal verde! Missão secundária número 2! Número 2! Vamos ajudar! Vamos! Vamos! Deixe uma vez que não vai conseguir todos os Escutivos! Vamos! Vamos! Vou! Vamos! Vamos! Lá no exterior! Sobre-se! Ele está perfeita de uma vida! Ele está perfeito! Lá! Ele está perfeita de uma torta! Deita ai Swin Alguém quer tratar do pescoço dele ou trato eu? Trato eu? Foi tão agressivo que nem mostraram a imagem Deixa-me ver aqui com contigo Ah, cannot resupply? Então pera ai que eu já trato disso Vai este Vai este Ah, pera ai então Tanta coisa para fazer resupply e agora irei-me embora Onde que ele foi? Yo, bro! Ah está daqui Vá dá-me ai as tuas cenas bro Thank you Vamos embora Vamos ajudar a malta Há aqui um bocadino Taaaah, pescou-se Flora Olha o gajo, não para de olhar para mim Complicou Amigos ajudem-me Agora vai Agora vai Carreguei no botão errado Oh man Falta-me mais outro Ah está ali ok, já o vi, já o vi, já o vi Me voltei com ele Aí está ele É como eu estava a dizer pessoal Ao inicio o jogo é um bocado monótono Mas depois vai ter cenas brutais Mas depois vai ter cenas brutais Por isso fiquem autotentos Ai que peçada Cara isto é mesmo, isto é mesmo brutal Ver os braços das gajas a saltarem e as pernas E agora vai e pescou-se fora Olha o bacon Já está Já está Então o nosso pudeco diz já está Vamos mudar isto Vamos mudar também aqui isto Estamos carregados por isso não há stress Vamos subir aqui em cima Mais um distress call Mais Mais missões secundárias Isto é tudo pontinhos para depois comprarmos armas novas 2 pips É ótimo Ai sobe lá ai sim Vai Aqui um Está aqui um Ok Dá-me coisinhas novas amiga Amiga neste caso sorry Mama steak Bora lá ajudar então Eita porra Está ali está ali Uh está meia ainda está fixe está cool Chegamos lá a tempo a brincar Ah brincar Ok Já cá está E o gajo mandou uma cabeçada no prédio Man What the hell Eu matei Eu não sei como mas matei E o gajo mandou uma grande correnada no No prédio meu Estes titans são crazies Ok Já tenho 4 que é o máximo Agora tenho que descobrir onde é que é a missão Ah ok está ali a missão já a vi Já vi a missão Já vi a missão Ok Ai só vi isso filho Só vi isso filho Este é o único problema Quando é para subir cenas é um bocado bugado Mas tirando isso está awesome Ok já cá estamos Acho que é matar estes bichos Problema Toma Eu acertei-lhe o que aconteceu Acho que não dei a altura certa Acho que não dei a altura certa Oh man Oh man Oh man Tenha uma cabeça boa da pequena Para a outra coisa da grande What the hell That's creepy as fuck Temos que meter um coismo novo Uma petija nova Temes que meter petija nova Oh shit oh shit No 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 não admired não blue Good idea No good idea Pueee Opa Fale O que Opa Você tá Ele era a pensar que não o tinha visto. Vamos lá, ao braço dele. Com o braço dele, a gente não sabe. Como este é um Titan maior, demora mais tempo a partir-lhe a perna. 8! 7! 8! 8! 10! 10! 10! 12! 13! 14! 14! 14! 24! 25! 20! 25! 25! 26! Todos os vossos amigos atacam o Taika no sítio que vocês têm pré-definido, ok? Se vocês tiverem escolhido a perna, eles atacam as pernas. Se vocês tiverem escolhido o pescoço, ele ataca o pescoço e vice-versa por aí fora. Não tem tempo! De qualquer forma, vamos lá! A avaliação é tão ruim! Eu não tinha que vergonha, mas... Isto é muito... Vá! Apanhou um no ar! Ah! Tempo! Ah! 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 Não se le évite, não se levante! Estão todos a ser apanhados de dar gallemat. Ai, que lindo! Kauai! Que... Por que eu... Eu estou assistindo os inimigos que estão fazendo o que eu estou fazendo? Como... Eu não estou em um corpo? Eu... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Esta cena é épica. Você pode morrer assim? Você me ensinou. Eu vou para o mundo外ar. Mais um braço fora. Damn, só sobrou a Mikasa, só sobrou a Mikasa, está a ficar interessante, peeps, para quem não conhece a série, vocês praticamente estão a ver a fucking história da série e vai começar a ficar mais awesome ainda. Para quem está a ver, eu não vou dar spoiler, vão ver depois no próximo episódio o que é que aconteceu ao Eren. Pronto, vamos ficar por aqui pessoal, agora vamos jogar com a Mikasa, a Mikasa é awesome, é um personagem mesmo bacana, tem umas kills diferentes do Eren, vocês vão perceber quando eu jogar com ela. Mas vai ficar então para o próximo episódio, que provavelmente vai ser na segunda-feira, este fim de semana vou estar na Vídeo com o pessoal, por isso em princípio não devo meter vídeos neste fim de semana, apesar de que tenho muita coisa gravada, mas infelizmente não consegui editar praticamente nada. Estou a fazer este vídeo de hoje, que era para vocês não ficarem sem Attack on Titans durante muito tempo, à noite é provável haver mais um vídeo, logo vos direi, mas para já vamos ficar por aqui. Da minha parte está tudo, só ali, eu espero que vocês tenham gostado, já sabem se gostaram deixo o vosso like, fiquem bem, vá, peace! Legendas por TIAGO ANDERSON